Se eu tô com a linha branca, e aí, eu sei que ele já andou no dia, eu sei que, historicamente, ele vem andando 50 pontos por dia em dia mais normal, e o preço anda 49, 50, você não vai arriscar fazer uma compra aqui achando que ele vai continuar subindo, certo? Então, quando ele chegar nesse nível aqui, você vai começar a buscar vendas. Então, se você tem uma configuração de amplitude mais curtinha, você consegue ter uma base que ele vai oscilar uns 50 pontos e depois vai voltar. Então, pegou aqui, depois desceu 30, já quis voltar. Depois ele voltou aqui numa mais alta. Veja aqui, 56 pontos. A linha aqui branca tá pintada, se for um dia de amplitude baixa, ele vai acabar voltando. E ele vai ficar nisso, o ativo vai ficar nisso aqui. Então, você nunca vai meter uma compra aqui, nunca vai meter uma venda aqui, se tiver dessa forma.